Na região dos Lagos, o clima já é de feriado prolongado. Logo pela manhã, movimento intenso na rodoviária de Cabo Frio. Centenas de turistas desembarcaram na cidade, uma das mais procuradas neste feriadão. Empresários do setor gastronômico e hoteleiro, além do comércio, estão otimistas com o período. 145 mil veículos devem passar pela Via Lagos, no sentido Costa do Sol, até o dia 18 de abril. Os dias de maior movimento na estrada devem ser registrados nesta quinta, quando são esperados 32 mil veículos, e sexta, com estimativa de 29 mil. Segundo a Secretaria de Turismo de Cabo Frio, cerca de 217 mil visitantes devem passar os dias de folga na cidade, que registra 85% de ocupação dos meios de hospedagem. Isso é muito importante porque movimenta a economia local, a economia da nossa cidade, o trade, fica feliz, e nós ficamos felizes porque o dinheiro está circulando no nosso município. Essa perspectiva positiva também contagia empresários do polo gastronômico Praia dos Cavaleiros, em Macaé, no litoral norte do Rio. Segundo o presidente do polo, os restaurantes vão permanecer abertos durante o fim de semana prolongado, e a expectativa é que haja um aumento nas vendas de 20% no comparativo com outros fins de semana. Hoje a gente trabalha com a ideia do... que o carnaval foi muito bom, foi muito positivo. A gente trabalhava com uma ideia de um aumento que ele superou nossas expectativas. Então pra semana santa a gente também espera obter o mesmo sucesso. No período, os pratos com pescados são os mais procurados. Tudo é comprado fresco no mercado de peixes da cidade, o que contribui para manter a economia local aquecida. O mercado de peixes, ele trazendo pescado fresco pra gente, pra mesa do cliente, isso é um link, uma conexão que a gente faz que agrada muito os paladares. Tem muita gente que deixa pra comer peixe só na semana santa. Então, na semana santa a gente... a oferta é maior desses produtos. Peixe, bacalhau, camarão, frutos do mar. Feriadão no litoral é sinônimo de praias lotadas. Mas neste, em especial, o movimento pode ser menor. É que uma frente fria avança pelo sudeste do Brasil, o que pode fazer as temperaturas caírem. E há previsão de chuva. Mas o tempo chuvoso não deve durar muito, segundo este meteorologista. Essa frente fria chega na quinta-feira, na parte da noite, e derruba a temperatura. Então, no começo desse fim de semana prolongado, quinta e sexta-feira, teremos chuva. Na quinta-feira, ainda calor, mas na sexta-feira a temperatura já cai bastante. E aí, sábado e domingo, fica com a temperatura baixa, mas sem chuva. A temperatura deve cair algo em torno de 7 graus. Então, se nós temos aí uma temperatura máxima que estava dando 33 graus, vai cair para 26. E a mínima à noite pode cair, por exemplo, no caso de cidades como Campos, ou cidades da região dos lagos, pode cair para 17 graus durante a noite. Faça chuva ou faça sol, quem vai viajar para o litoral fluminense ou permanecer nas cidades praianas, quer mesmo é aproveitar os dias de folga. Eu faço minha caminhada todo dia aqui pela manhã. Independente do tempo, acho que dá para aproveitar bem esse feriado que vai vir agora. É um período também de família. Eu acho que vai ser assim, a curtição em casa, comprando as coisas no mercado e levando para casa. Acho que vai ser assim, suave. Quando a pessoa está disposta a curtir, independente do tempo, tudo é... O tempo quem faz é você. Acho que o clima quem faz é você. Com bons amigos, com boas companhias, com cautela e com limitações. Com certeza vai dar tudo certo.